Na Asa Norte, susto no início da tarde de hoje. Depois de ouvir um barulho forte vindo do quinto andar, funcionários tiveram de sair às pressas de um prédio do Ministério da Saúde. De repente, um estrondo. A cerâmica, ela subiu um pouco e a gente ouviu um barulho. As pessoas começaram a ficar preocupadas e foram se levantando das cadeiras. Em seguida, a ordem de que os servidores deveriam deixar o prédio imediatamente. Corre, corre, tem que evacuar o prédio, rachou, não sei o que, na garagem. Eu falei, bom, então vamos pela escada, que é mais seguro. Catei minha bolsa e desci. O susto foi grande, mas o motivo do estrondo não é para desespero. De acordo com a Defesa Civil, o que aconteceu foi um descolamento de piso em três pontos diferentes do quinto andar. Engenheiros do órgão e da construtora Paula Otávio, responsável pela construção do imóvel, fizeram uma avaliação e descartaram o risco de desabamento. Nas fotos, dá para ver como ficou. O piso foi desnivelado. No parapeito da janela, também dá para ver a rachadura. Uma variação da temperatura que houve nesses dias, calor, chuva, houve um acúmulo, uma obra nova. E houve um problema, num primeiro momento, detectado pontualmente desse assentamento desse piso. Depois de descartado o risco às pessoas, por volta de duas da tarde, os servidores puderam voltar ao trabalho. O edifício foi inaugurado em 2015 e alugado pelo Ministério da Saúde em 2016. A empreiteira Paula Otávio, que construiu o prédio, foi notificada e agora tem dez dias para fazer os reparos.